Música Jean Lucas, atleta de MMA, com 18 anos de idade, conquistou o cinturão na categoria 61 quilos, em evento realizado no município de Sinop, em Mato Grosso. Foi disputa de cinturão com um cara duríssimo, o cara vinha bem experiente, ele tinha, foi o Luiz Carlos Aranha, gratidão pra ele também, ele já lutou em vários lugares, lutou no Juggle Fight, e agora eu tô aqui com o cinturão, fiz essa luta com ele e ganhei dele. Como é que foi a sensação de receber o cinturão? Ah, foi um sonho realizado. Jean exibe com orgulho o cinturão. Os alunos aproveitaram para registrar esse momento com o lutador. Mas pra conquistar esse título, o trabalho foi duro desde cedo. Desde muito novo eu comecei treinando Jiu-Jitsu, com 6 anos de idade. Depois, logo aos 9 eu comecei a treinar Muay Thai, e eu comecei a treinar outras modalidades, capoeira, boxe, taekwondo, judô. E depois eu sempre quis, sempre tive uma vontade de ser lutador. E quando eu comecei a assistir televisão, comecei a me entender melhor, comecei a ver o UFC, e me veio essa vontade desde novinho. A primeira competição no MMA foi aos 15 anos de idade, sempre com apoio fundamental da família. Agora, o Jean se prepara para as próximas disputas. Eu já tenho uma luta marcada dia 18 de maio, no VG Combat, e vai ser lá em Mato Grosso também, vai ser em Cuiabá. E depois dessa luta eu pretendo alcançar voos maiores, como o Jungle Fight, que é um dos maiores eventos da América Latina, e outros eventos também maiores.